Música Rapaziada, eu não falei antes do jogo porque eu tava fora da pele Quando eu tô assim a emoção sobe e eu não consigo falar nada, tá ligado? Não sei nem se ele vai gostar que eu fale ou não fale, mas eu vou falar Cara, me emociona ver um cara que ganhou tudo no clube Um cara que batalha por nós, um cara que luta Que fez o que eu sou hoje Tudo é por causa desse cara Me emociona ele correndo, acabar o jogo ele chorando, velho Porque ele tá há um mês de acabar a carreira dele, um mês Ele tá de encerrar a carreira, velho Cara, olha o trabalho que a gente fez hoje, velho Num clássico, velho Olha o que a gente se doou dentro do campo, velho Não tinha como nos tirar ponto hoje, velho É isso que eles querem ver Eles querem ver o Inter, é esse Inter, velho Todo mundo correndo, se doando Um banco gritando É esse Inter que eles querem ver, velho Valeu pra caralho mesmo isso aí, velho Muito obrigado, velho Mas já sabem o que eu penso Eu já tinha uma conversa com o presidente Também, de tarde Eu queria estar aqui, queria estar no clube, queria aguardar Independente de qualquer situação Independente de qualquer situação Cara, o que eu tento passar é que Que viva isso aqui Que viva o Inter, que gostem do clube Deberes e obrigações Que a gente tem E o resultado vem Estou muito feliz, muito contente Seja 2, 5, 10, 20 minutos Eu queria ganhar hoje Eu falei que eu quero ganhar, presidente Não quero nada Só quero que a gente ganhe Só quero que a gente ganhe Que a gente aproveite Que desfrute Que se diverta Jogando como você se divertiu O primeiro tempo foi Os melhores que a gente recebeu Nos últimos tempos Nos últimos tempos E eu não fiz nada Ele quis Eu posso ajudar ele Como tento ajudar todos Mas ele quis Eu tento ajudar muitos E não quiseram E ficaram no caminho Ele quis E hoje mais do que eu Não, não chega Nós temos que chegar para o amor E tem que gostar do clube Essa camisa é muito pesada É muito pesada Lembra que eu estou falando É pesada? Vamos continuar Eu que vim de fora E agora Cheguei faz pouco tempo Eu sei Porque eu estava lá do outro lado E eu sei Quanto esse clássico vale Não só aqui Mas mundial Porque lá a gente ouvia Falar de Grenal Então É muito importante para a gente Mas mano Não vamos desvalorizar Desmerecer o outro lado não Vamos valorizar o nosso trabalho Eu acho que isso daqui hoje Vale como exemplo para nós Se a gente jogar assim Com esse espírito Eu não sei se vai ganhar todos os jogos Mas a gente vai conquistar Então vamos trazer isso Como exemplo para nós Tem que ser disso para melhor Eu quero agradecer enormemente A todos A todos Por esse compromisso Um equipo protagonista Que foi avassajado ao rival Que não importou nada E o momento E a forma Mas esse é o caminho Hoje o pusimos A predisposição Para que todos nos vieram Nosso futebol Hoje o tuvimos Todo o escondimento Que havia que ter Por um equipo grande Um equipo com protagonistas Um equipo que quer ir ao frente Sem importar do rival Que está Outra vez Eu quero agradecer a todos A todos os que estão aqui A alguns que não estão Que são parte de 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 os jogadores que não estão A os que nos apoiam dia a dia Mas essa é a forma A os muchachos Felicitaciones E muitas graças Muitas graças por o compromisso